Olá, meus amigos e minhas amigas loucos e loucas por torno. Hoje é com muito prazer, estou aqui na cidade de Santana do Parnaíba, na casa do meu amigo, amigo do peito, amigo especial, Abílio Sacramento. E nós estamos com a galera aqui, inclusive Marco Pim, está aqui o Jô, que é meu genro, está aqui também o filho André, do Marco Pim. E a gente vai fazer para vocês aí, passo a passo, como fazer uma caneta tinteiro. Então, vem comigo agora nessa maravilhosa oficina aqui, a casa dele. Vamos lá então, vem comigo. Está aqui, esse menino, Abílio Sacramento. A oficina dele é maravilhosa, uma das mais completas oficinas que eu já visitei. E a gente vai estar aqui com essa galerinha aqui, ó. Vem para cá, Abílio, o Jô, Marcão e André. Vamos lá, vamos para o torno aqui para fazer uma caneta tinteiro. Vamos lá, meus queridos, podem vir aqui e começamos a explicar para esse povo. Vai lá, o Jô, o Jô vai estar como aprendiz aqui, ó. O Jô vai estar como aprendiz do Marco Pim. E aqui o Abílio que cedeu todo esse espaço e o Andrezão. Então, André, vamos lá, segue aí. Aqui nós vamos começar escolhendo a madeira, uma madeira quadrada. Nesse caso aqui é uma madeira especial, uma colagem de bambu, feita pelo nosso amigo Abílio. É, o Abílio é especialista nisso. Aí nós vamos pegar o kit da caneta onde vem os tubos de latão. Sim. E vamos cortar a madeira do tamanho dos tubos. Que vamos ter esse resultado aqui. Um tubo e uma madeirinha para a tampa. Um tubo e uma madeira para o corpo da caneta. Perfeito. Aí, ó, a pedido do nosso amigo, manda um abraço para ele aí, ó. Lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Passo Fundo, o doutor César Lorenzini. Doutor César, vou quitar a dívida que eu tenho com o senhor hoje, que é o vídeo explicando como fazer uma caneta tinteiro. Aí sim, vamos lá então. Vamos lá. Agora nós vamos iniciar o processo de furação para inserção dos tubos na madeira. Vamos lá, vai furar onde, Marcão? Nós vamos furar hoje no torno. Nós estamos aqui com um torninho manhote, um 1218. E nós vamos furar a madeira no torno hoje. Isso também é uma operação que pode ser feito na furadeira de bancada. Perfeito. Com uma morsa também dá para fazer na furadeira. Muito bem. Tá aqui, o Jô hoje é o aprendiz aí, né, Jô? É o aprendiz, Marcupim. Aí, ó. O Jô vai dando uma olhadinha aí, nós vamos colocar a madeira aqui. Apertamos a placa. A madeira está colocada. E aí nós vamos iniciar o processo de furação. Lembrando que esse mordente, ele faz parte da maleta da placa 96 milímetros da manhote e ele vem com esse mordente aqui que favorece aprender peças quadradas, no caso, os blanks de caneta. Aqui nós estamos furando devagar, porque a madeira é uma madeira que sofreu um processo de colagem, então não é aconselhável que se aqueça demais a madeira. Lembrando, talvez, alguém podia perguntar assim, mas por que essa broca chata para fazer um furno seria melhor com uma broca tradicional de aço rápido? É que tem que ser na medida do tubo. Não adianta eu ter um tubo maior ou menor que a broca. Finalizamos o processo de furação. Então, esse é o corpo da caneta, então está furado para a inserção do tubo para a posterior colagem. Qual que é o ideal? O tamanho da broca deve ser quanto a mais do que o furo? A densidade da madeira varia e isso varia um pouquinho, mas comum a gente usar dois a três décimos maior a broca do que o diâmetro do tubo. Isso é suficiente para que deixe uma camada da cola instantânea e segure o tubo dentro da madeira. Agora nós vamos iniciar o processo de furação da tampa da caneta. Essa caneta tinteira tem uma característica um pouco diferente de algumas outras, por exemplo, da Slimline. Essa caneta ela tem o corpo é um diâmetro e a tampa é um diâmetro maior. Então nós temos sempre duas madeiras com furações diferentes. Então agora nós vamos fazer a furação onde vamos alojar o tubo que vai fazer a tampa da caneta. O Jô vai fazer as vezes aqui. Hoje eu estou de aprendiz, com três professores aí na marcenaria. Minha primeira vez hoje no torno. Valeu, vamos lá, Jô. Desvagar também, pode aumentar a roda, a gente vai procurar. Vamos lá. Vamos aqui, nós temos um dia de setembro. Se chegar no final, a gente volta, aí colhe e antecipa para cá. Puxa primeiro, isso aí pode, novamente, aí amassa, agora volta, trava e consegue furação. Uma vez furado o corpo da caneta e a tampa da caneta. Agora, nós vamos deixar cair no chão primeiro, para depois a gente lixar. Então nós vamos lixar o tubo para que tenha uma aderência da cola instantânea junto à madeira. Esse lixamento é só para criar riscos no tubo, para que a cola possa ser armazenada nesses riscos aí. Fique uma película entre o tubo e a madeira, tá? Importante, a furação está igual, o tubo para a cola instantânea não fazer efeito antes do tempo, né? Exatamente. Então, tubo lixado. Perfeito. E aí, o que aconteceu, Marcão? É o cara, estou com a manteiga agora. É quase explodido e gostei de tossir. E segurando por causa do filme. Ah, é de graça. Três. Bom, agora nós vamos iniciar o processo de colagem dos tubos na madeira. É uma operação chatinha de fazer. Nós vamos aplicar a cola. Toda a extensão do tubo. Isso é bom que se faça com luva, para não correr o risco de colar o dedo. Aplicamos a cola, coloca o tubo e insere o tubo de uma única vez, para não parar na metade. Senão você perde o kit de caneta. Então, aqui a tampa já está colada. Vamos para o corpo da caneta fazer o mesmo processo. Bem embebedado de cola. Insere, limpa a face. E aqui estão. Agora nós vamos para uma operação, que é uma operação fundamental, para que você tenha o esquadro perfeito da caneta e na hora da montagem, você tenha o acabamento perfeito da caneta. Toda vez que você for, antes de colocar no torno, no mandril, para tornear a caneta, tem essa fresa com essa haste. É onde nós vamos fazer a fresagem da face, chegando até no tubo, sem tirar material do tubo, para que a gente tenha o esquadro perfeito. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Se inscreva. Então partimos para o torneamento propriamente dito. No torneamento, nesse caso, aqui tem um detalhezinho legal. Nós vamos fazer esta caneta com uma bucha universal, ou seja, uma buchinha que a gente usa para qualquer kit de caneta. Porque ela tem este ângulo, então você centra ela no mandril, qualquer diâmetro de caneta. Ok? Aí nós vamos colocar isto aqui no mandril. Colocamos a outra buchinha de nylon aqui e vamos apertar. Como a bucha é de nylon, não há necessidade de muita pressão. Encostamos o contraponto, damos pressãozinha e vamos iniciar o torneamento. Vai medir só no final depois, né? É, vamos arredondar primeiro o blanco. Aí agora eu vou, pujou. Você vai ver aqui. Vamos iniciar o processo. Usando aí a multi-ferramenta Marco Pim, com a ponteira de desbaste. E o Jô vai aí, ó. Alá, Jô, você. Você tira o dedo daqui de baixo e deixa a ferramenta apoiada no suporte. Você só perdeu aqui a doida com aquela mão e se bloqueou essa. Ok? E acha o pole. E aí, ó, você vai ver o bacinho quando veio pra cá e fazer o outro bagulho quando vai pra lá. E aí, ó, você vai ter o porte menor nessa pressão. Sendo que teve um vídeo aqui. Aí, ó, você vai ter uma coisa arrombada e depois nós vamos fazer um vídeo legal. Tá, não. Então, é o terceiro. Tchau, tchau. Pode apertar um pouco mais. Se eu consigo ler o fio, eu vou dar uma coisa que vai comendo essa vibração. Vou falar um pouco na posição. Como eu disse no início do torneamento, essas buchas são universais. Então, ela não tem aqui o diâmetro de referência do acabamento da caneta. Então, nós vamos medir a caneta. Então, aqui nós vamos ter, neste lado, nós vamos ter 15,2. E na parte de trás, que é aqui que faz o acabamento da caneta, nós vamos ter 13,5. Então, 15,2 de um lado e 13,5 do outro lado. Ok? Vamos para o torneamento e fechar as medidas. Nesse caso aí, tem algum lado que seja a preferência ou tanto faz? Tanto faz. Então, eu poderia escolher o 15 aqui, porque esse aqui é mais alto. Poderia escolher o 15 aqui e 3. E o 13 aqui, nessa que é mais baixa. Ok. Beleza. 15,3, né, professor? Isso, lado mais alto. Vou trocar aqui, 2,3 aqui. Vou colocar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí e o truco Vamos lá. Vamos lá. Como é 13,3 aqui, estou deixando ele com 13,8, 13,9. Depois, esse na lixa, ele vai cair na medida certa, para não ficar degrau, para não afundar demais. Ele pode matar a peça. Agora, nós vamos fazer o perfil. Depois, essa caneta aqui, normalmente, o perfil é meio arredondado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 essa medida e essa medida da tampa de acordo com o acabamento da caneta que nós vamos pegar esta medida aqui nós temos aqui 18 milímetros e aqui a tampa da tampa onde vai o clipe da caneta que nós temos um diâmetro aqui de 16 milímetros 16 e 8 tá então vai vai mais ou menos vamos deixar uns 18 e 2 3 ali para lixação isso ok então um lado 18 e 3 outro lado 16 e 8 mais ou menos aqui nós estamos com 18 e meio que já deve estar quase na medida aqui e aqui já toquei aqui vale a lei tá aquela que meça duas vezes e corte uma é uma única vez né na dúvida medir de novo é sorte mas as duas medidas já estão muito próximas então nós vamos só dar uma abauladinha aqui e a caneta tá mas as duas Vamos lá. Vamos iniciar o lixamento agora. O centro da caneta está à esquerda do vídeo. Para quem está assistindo. E o finalizador onde tem lá o grampo da caneta vai ficar então na parte que está mais à direita. Vamos só passar a lixa final. Aqui é a lixa 400. Agora a lixa. Também pode esticar a numeração, subir a numeração. Se quiser um acabamento mais brilhante, se quiser um acabamento mais liso, pode ir subindo. 400, 600, 800, 1200. Aí fica a gosto do freguês. Nós queremos uma caneta mais fosca, não queremos uma caneta com tanto brilho. Então eu vou parar na lixa 400. Perfeito. Vai para a cera agora? Agora vamos para a cera. Vai constar na descrição do vídeo, vai constar o nome da cera para que você tenha acesso. Para a cera agora? Vai constar na descrição do vídeo, vai constar na descrição do vídeo, vai constar na descrição do vídeo, vai constar no 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 vídeo. Bom pessoal, agora nós vamos iniciar o processo de montagem da caneta. É importante, nessas canetas de inteiro, elas tem dimensões diferentes em relação ao acabamento do kit. Então é bastante interessante que você posicione, tirando a medida, deixando ela na posição correta para você não acontecer de prensar o lado errado, ou seja, não pode inverter isso. Isso, eu vou fazer um parênteses aqui, Marco Pim. Às vezes essa roela aqui, na hora de você tirar do pacotinho, ela sai e você inverte ela. Tem que cuidar muito, né? Você inverteu ela e depois você não consegue voltar mais o tubo. Ok, vamos lá. Vamos iniciar o processo de montagem pela tampa. Aqui você pode posicionar o veio da madeira que você quer que apareça, ao contrário do clipe. Então nós vamos deixar esta mancha ao contrário do clipe. Montado a primeira peça. Vamos para este outro lado. Então nós temos aqui a tampa da caneta pronta. Agora vamos para o corpo da caneta. A parte traseira do corpo. Aqui na caneta tinteiro, nós temos que remover a pena para fazer a prensagem. Então vai entrar aqui. Nós vamos fazer a prensagem. Nesta operação, importante tomar muito cuidado porque aqui você tem a rosca da caneta. Se deixar torto, alguma coisa danifica a entrada da rosca, você acaba perdendo a caneta. Então com bastante cuidado até chegar no limite do acabamento. Agora nós colocamos a pena. E temos a caneta pronta. Agora nós vamos, para que a nossa caneta funcione, nós vamos inserir a carga da caneta tinteiro. Aqui dentro existe um pino como se fosse uma agulha. E aqui a carga. Insere aqui. Ela vai apertar aqui até sentir um clique. Aqui está colocada a carga da caneta. Vamos passar, fazer a montagem dela aqui. Rosqueamos. A tampa dessa caneta também é rosca. E temos a nossa caneta pronta. Após a carga colocada, vamos testar, ver se o nosso produto funciona. Aprovado. E essa aí, então, ficou para quem hoje? Essa caneta é do nosso amigo Jô, que é a primeira de muitas canetas que eu tenho certeza que ele vai tornear. Essa é a sua, Jô. Obrigado. Valeu, Marco Pim. Valeu, Jô. E valeu ao Abílio, que cedeu todo o espaço aí dessa maravilhosa oficina. Valeu, Abílio. E você que ainda... Valeu. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos, deixe seu like e até o próximo vídeo.